Terminou a campanha de vacinação contra a poliomielite, né? E Santa Catarina, infelizmente, não conseguiu atingir a meta do Ministério da Saúde, que era aproximadamente 95% do público-alvo. Vamos dar uma olhada, então? Nas três semanas de campanha, foram aplicadas mais de 150 mil doses da vacina VOP, que é a gotinha, em crianças de 1 a 4 anos de idade. A cobertura vacinal do público-alvo ficou em 38,81%. Já do imunizante inativado, o VIP, foram aplicadas cerca de 14 mil doses em crianças menores de um ano, que estavam com a vacinação incompleta. A VIP é administrada em um esquema de três doses, sendo a primeira aos dois meses, a segunda aos quatro meses e a terceira aos seis meses de vida. Mesmo com o fim da campanha, as doses continuam disponíveis nos postos de saúde e a vigilância epidemiológica reforça que pais e responsáveis... devem levar as crianças para se vacinar. A poliomielite é uma doença grave que se manifesta principalmente pela paralisia dos membros inferiores, podendo evoluir a paralisia de outras partes e órgãos do corpo e ao óbito. Sendo que o estado de Santa Catarina não registra casos da doença há 35 anos. E para mantermos o estado livre, precisamos ter as coberturas vacinais adequadas e homogêneas, ou seja, com o mínimo 95% em todos os municípios do estado. A doença ainda circula em outros países e, se nós tivermos coberturas baixas, o risco de introdução da doença é grande. Hoje, a cobertura vacinal contra a poliomielite em Santa Catarina é de 81% para a vacina VIP e de 74% para o primeiro reforço da vacina VOP.